Olá Quinto Ano, eu sou a professora Aline Loureiro e vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje nós estudaremos a unidade 9 que vai das páginas 294 até 300, estudaremos o sistema circulatório, mais precisamente o sangue. Então o que a gente vai fazer nessa rotina de hoje? Nós estudaremos o sistema circulatório, vocês assistirão a videoaula, nós faremos a leitura das páginas 294 até 299, aí em casa, se você achar necessário, você poderá pausar a videoaula, eu vou explicar as atividades, vocês continuarão assistindo a videoaula, depois farão as atividades, as tarefas em casa, enviarão para o professor de vocês após a aula, pelo aplicativo do WhatsApp de onde vocês terão a devolutiva dele, tá bom? Bom, então nós estudaremos o sistema circulatório. Então vamos dar uma relembradinha que na unidade 7, a gente estudou o sistema digestório, né? E aí a gente aprendeu quais são as funções, né? Que era transformar as macromoléculas, ou seja, os alimentos em pedaços grandes para os pequenos, de macro para micro, para entrarem dentro das células, né? E nutrir o nosso corpo. Depois no sistema respiratório, você aprendeu que ele é importante porque ele realiza as trocas gasosas, né? Do oxigênio pelo gás carbônico, né? E agora nós estudaremos o sistema circulatório, né? Que faz o transporte dessas substâncias, que é o sangue que realiza. Então lembra que a gente estudou? O que é célula, tecido, órgão, sistema e organismo? Nós aprendemos que os sistemas trabalham todos em conjunto. Então a gente vai ver isso hoje mais precisamente no sistema circulatório, que também trabalha em conjunto, pois é o sangue que transporta essas substâncias para as células, tá bom? Então você aprendeu que o sistema digestório transforma o alimento em partículas que serão usadas pelas células para a produção de energia e que o gás oxigênio existente no ar que respiramos também será utilizado nas células para a produção de energia. Neste módulo, estudará como o sistema circulatório se encarrega de transportar essas substâncias até as células e recolher os resíduos que foram ali produzidos, ou seja, aquilo que precisa voltar para o meio externo. Leia a letra da música a seguir que trata do coração, órgão importante do sistema circulatório. Bate coração. Então, bate, bate coração dentro desse velho peito, você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar, porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem para dar. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Então, aqui, a figura do coração, né? E a gente fazendo a analogia, né? Que o coração, será que ele é daquele formato? Será que ele é daquele jeito? Será que é o coração que é o responsável pelos sentimentos? Vamos dar uma pensadinha a respeito disso, tá? Vocês conseguem explicar esses versos, né? A ser maltratado, a não ter direitos, é o amor que a gente tem para dar? Aqui a música, se você quiser ouvir ela inteira, você pode acessar esse link aqui, tá? E pesquisar na internet, o professor de vocês vai estar enviando também para vocês. Trocar ideias. Reflita sobre essa letra de música e responda as questões caso seja chamado pelo seu professor. Então, lá em casa, né? Não é porque a gente não está na sala de aula que você não vai refletir sobre as coisas que a gente está estudando. Então, vamos dar uma refletida. Por que você acha que as pessoas associam o coração aos sentimentos? Desde criança, a gente já desenha um coraçãozinho, né? Alguns colocam uma flechinha quando estão apaixonados, né? Em que situações o seu coração bate mais rápido? Então, o que será? Será que é quando a gente gosta de alguém? Quando a gente está apaixonado? Quando a gente faz um exercício físico? Quando nós estamos amedrontados, assustados? Né? Então, vamos parar para pensar. Você sabia? A ideia de associar o coração aos sentimentos vem dos povos antigos. Eles acreditavam que por ser o coração um órgão pulsante, quente, que empurra o sangue e permite a vida, seria ele responsável pelos sentimentos. Então, aqui a figura, né? Do rapazinho apaixonado, né? E o coraçãozinho batendo forte. Será que é o coração que faz isso acontecer? Mas, graças à evolução das pesquisas e dos estudos sobre a anatomia e a fisiologia humanas, sabe-se hoje que é o cérebro e não o coração o órgão responsável pela interpretação dos sentimentos em nosso corpo. Então, aqui, ó, o coração e o cérebro. Então, na verdade, pessoal, a gente aprendeu, né? Nas aulas anteriores, que o sistema nervoso central, mais precisamente o cérebro, que coordena nossas emoções, né? O sentimento de amor, de prazer, de medo, de dor, né? E todos esses sentimentos. Então, não é o coração, é o cérebro, tá? Geralmente, nosso coração bate mais rápido em momentos que nos assustamos, praticamos alguma atividade física ou esportes que envolvem corridas e etc. Isso acontece pelo fato de que é por meio da aceleração dos batimentos cardíacos que o coração bombeia o sangue para todo o corpo, permitindo realizar o transporte de substâncias nas células. Porque, afinal de contas, né, nós nos alimentamos, né, e a gente, nós respiramos, e esse oxigênio precisa ser transportado, os nutrientes precisam ser transportados, o gás carbônico, e através do sangue que todo esse processo acontece. Sistema circulatório. Para que os nutrientes e o gás oxigênio cheguem a todas as células do corpo, eles são transportados pelo sangue. Olha aqui, pessoal, tá até em negrito, tá? Que, por sua vez, circula dentro de vasos sanguíneos. Por isso, o sangue deve estar sempre circulando e, para tanto, ele precisa de um empurrãozinho. O responsável por esse trabalho é o coração. O sangue, o coração e os vasos sanguíneos fazem parte do sistema circulatório, né? Então, vamos dar uma relembradinha. Então, o coração, ele é o que bombeia, né? Ele é como se fosse a máquina, né? A bateria para todo o nosso corpo funcionar, tá certo? O sangue transporta, faz, aliás, o sangue é levado através dos vasos sanguíneos para todas as células, né? Os nutrientes, o oxigênio, o gás carbônico, tudo é transportado pelo sangue, tá? Isso é levado através dos vasos sanguíneos, que é por onde o sangue passa, tá bom? Então, todos eles fazem parte do sistema circulatório. Então, aqui a figura do corpo humano, né? Que está mostrando o coração. E aqui os vasos sanguíneos, que é por onde o sangue vai percorrer todo o nosso corpo, tá bom? Aqui o coração mostrando o bombeamento do sangue. O sangue. Alguma vez você precisou fazer um exame de sangue? Ou conhece alguém que já fez esse exame? É muito comum a gente vai fazer, quando a gente procura o médico, porque a gente está tendo algum sintoma de alguma coisa, né? Você foi fazer uma visita de rotina no médico, né? Qualquer médico pode pedir um exame de sangue. Aí ele vai pedir o hemograma e daí ele vai ver como que estão as suas células sanguíneas, como que está o seu organismo, né? É provável que você responda sim para algumas das duas perguntas, porque é comum os médicos solicitarem esse procedimento para avaliar o estado de saúde do indivíduo. Mas o que há no sangue para ser avaliado? O sangue é um líquido que flui por todo o corpo, ele é constituído pelo plasma e por elementos celulares, como os glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. A imagem a seguir mostra essa composição. Então, aqui está a composição do sangue, aqui está um vaso sanguíneo, tá? Aqui o glóbulo vermelho, que a gente conhece como hemácias, né? E no exame de sangue fica escrito eritrócito, tá? Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, estão aqui, ó. As plaquetas que estão aqui, tá? As plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Quando a gente, às vezes a gente não dá muita atenção para um determinado exame de sangue quando a gente faz, mas, por exemplo, quando uma pessoa tem a dengue, né? O que que acontece? O médico, ele fica muito de olho como estão as plaquetas da pessoa, né? Claro que ele vê o quadro geral do indivíduo, né? Mas as plaquetas, elas são muito importantes. Por quê? Quando a pessoa tem dengue hemorrágica, a plaqueta cai muito. Então, o risco de hemorragia, como a plaqueta, quando ela é ativada, ela promove a coagulação sanguínea, então ela impede que a pessoa tenha uma hemorragia. Então, quando a gente tem dengue e que a plaqueta baixa muito, muitas vezes é necessário internar. Por quê? Porque se o indivíduo fizer qualquer esforço físico, subir uma escada, né? E, de repente, o médico fala para não fazer nenhum serviço de casa, a pessoa vai e faz, é necessário ela internar. Dependendo do tanto que a plaqueta baixar, né? E de como a pessoa estiver, às vezes ela tem até que ir para a UTI. Então, é importantíssimo quando uma pessoa tem a dengue, o médico verificar as plaquetas e eles fazem isso, tá? E o plasma, que está aqui, né? Que é essa partezinha aqui, que contém a água, né? Os hormônios, os nutrientes, tá bom? Continuando. Mas essa composição não é percebida sem equipamentos adequados. Então, no laboratório, existe um equipamento chamado centrífuga. O que ele faz? Ele fraciona, ele separa os componentes do sangue, né? Para que o biomédico, né? Lá no laboratório, veja qual é a composição, né? Se está tudo bem, se ele está com a quantidade correta de hemácias, né? E o restante. Então, o plasma tem que ter aqui 55%, os glóbulos brancos e as plaquetas 4% e os glóbulos vermelhos 41%. Então, quais são os componentes? O plasma, tá? Que está aqui amarelinho. Plasma sanguíneo. Qual que é a função do plasma, pessoal? Transportar os nutrientes, os gases, os hormônios e os outros elementos por todo o corpo. Tudo que a gente for aprender, pessoal, vocês têm que lembrar qual que é a função, para que que ele serve, tá? E qual que é a característica dele? Ele é a parte líquida do sangue de cor amarelada. É composto por cerca de 95% de água. Nele estão dissolvidos substâncias como proteínas, sais minerais, hormônios e glicose. Glóbulos vermelhos ou hemácias, que lá no exame de sangue vai aparecer como eritrócito, né? Qual que é a função delas? Transportar o gás oxigênio para as células. Olha o formato da hemácia. Quando ela não está assim, ó, redondadinha, bonitinha, o que que acontece? A pessoa está com algum problema, tá? Característica. São as células mais numerosas do sangue, ou seja, quando o indivíduo está saudável, quais são as células que têm que existir no sangue da pessoa em maior quantidade? As hemácias, tá bom? Que são os glóbulos vermelhos. Elas contêm um pigmento rico em ferro chamado hemoglobina, que dá a cor vermelha. É a hemoglobina que carrega e distribui o gás oxigênio por todo o corpo, tá certo? Glóbulos brancos. Aqui está a representação de um glóbulo branco. Qual que é a função dos glóbulos brancos, né? Dos leucócitos. Fazer a defesa do organismo contra a presença de invasores, como bactérias e vírus. Eles formam a frente de batalha do nosso organismo. Quando nós entramos em contato com algum vírus, com alguma bactéria, com algum patógeno, né? Com algum micro-organismo capaz de provocar alguma doença no seu organismo, é acionada a frente de batalha que são os nossos anticorpos, tá certo? Eles têm formatos variados. São células maiores que as hemácias, mas existem em menor número que estas, tá? E eles são acionados à medida que é necessário, tá? Então, para cada, por exemplo, a gente diz que o anticorpo é uma célula que o nosso corpo produz mediante a chegada de um patógeno, né? De um antígeno, que é um corpo estranho, tá? Então, para cada antígeno existe um anticorpo específico para defender o seu organismo, tá? Que a gente chama de ligação chave-fechadura. Para cada fechadura não tem uma chave, né? Então, a mesma coisa. Para cada antígeno tem que ter um anticorpo específico, tá certo? E as plaquetas, tá? Que é a representação artística da plaqueta. Qual que é a função dela? Participar da coagulação do sangue. Lembra que eu falei da dengue, né? Quando uma pessoa tem dengue hemorrágica, a plaqueta baixa muito e corre risco de ter uma hemorragia. Então, o que a plaqueta faz? Ela age interrompendo um sangramento causado por um corte ou um machucado. E quais são as características das plaquetas? São os menores componentes do sangue formados por fragmentos de células. Então, lembra que a professora Aline conversou com vocês desde a primeira aula de ciências? Tudo no nosso corpo tem uma função, tem uma característica e tem uma importância específica. Lembra disso? Tudo trabalha em conjunto, tá? Tudo. Bom, primeira questão aqui. Em que componente do sangue estão os nutrientes? Né? Aí você pode dar uma voltadinha lá que você vai ver onde que tá os nutrientes, né? Aí a dois. É, aliás, a resposta é que dá um. Os nutrientes estão dissolvidos na parte líquida do sangue. O plasma, tá? Já tá aqui, a professora já colocou pra vocês. Na dois, ao colocarmos uma gota de sangue e uma lâmina e fazermos a observação por meio de um microscópio óptico, ampliando a imagem 400 vezes, podemos ver as células sanguíneas. Observe a imagem e responda as questões. Então, aqui tá o microscópio. Olha que célula que ele colocou aqui, né? Célula avermelhadinha. O que será que é isso aqui? Né? Então, ah, quais são as células sanguíneas observadas? Células, isso mesmo, são os glóbulos vermelhos ou as hemácias, tá? As hemácias, pessoal, elas são células anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo, porque a função delas é transportar os gases, tá? Oxigênio e gás carbônico, tá? E aqui, ó, glóbulos brancos e as plaquetas. Então, o que ele tá observando aqui? Quais são as células que a gente tá vendo que estão aqui? Tem as células vermelhinhas, tem as células amarelinhas aqui, tem as branquinhas, então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, certo? B, em um indivíduo com bom estado de saúde, quais células sanguíneas estão presentes em maior número? Então, lembra que a professora falou pra vocês que haverá um maior número de células se um indivíduo estiver saudável? Quais seriam elas? Os glóbulos vermelhos, né? De onde vem o sangue? Você sabia que as células do sangue nascem e morrem? Lembra que a gente falou que toda célula, ela tem o seu período, né? Ela nasce, ela morre, né? E ela cumpre o seu papel, né? As células sanguíneas são produzidas na medula óssea, um tecido líquido e gelatinoso, conhecido popularmente por tutano, localizado dentro dos ossos longos. Então, veja as imagens a seguir. Então, vamos ver o que são ossos longos. São os ossos cujo comprimento é maior que sua largura e espessura. O úmero, o rádio, a una, né? O fêmur, a tíbia e a fíbula são os ossos longos, tá? Então, o úmero, o rádio e a una são do membro superior, tá? A tíbia e a fíbula e o fêmur são do membro inferior, tá? Então, aqui estão os vasos sanguíneos, aqui os ossos e aqui onde fica a medula óssea, tá? Representação artística de um osso seccionado, sendo possível localizar um trecho da medula óssea e os vasos sanguíneos. Então, a gente vê ali onde estão. E aqui tá, ó, no osso, a medula óssea, né? Que fica lá no centro, tá? Aqui tá mostrando no interior de um osso bovino. Por meio de pequenos vasos sanguíneos, a medula óssea recebe os nutrientes necessários para a produção das células do sangue. Quando estão formadas, elas passam para os vasos sanguíneos, substituindo aquelas que estão encerrando o seu ciclo de vida, que não dura mais que 120 dias. Mas alguns fatores podem interferir na produção das células sanguíneas. Isso ocorre, por exemplo, quando um indivíduo tem alimentação deficiente em nutrientes, como o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Nesse caso, há uma queda na produção de hemoglobina e de glóbulos vermelhos no corpo, desenvolvendo a anemia. Então, uma pessoa pode ter anemia se tiver os seguintes sintomas. Cansaço, indisposição, sonolência, palidez, falta de ar e dores de cabeça. E ainda, pessoal, mais precisamente nas mulheres, né? Como a menstruação, ela também retira, né? Do nosso corpo muito ferro. O que que acontece? Às vezes, na maioria das vezes, as mulheres, elas têm mais predisposição a ficarem anêmicas por conta disso, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que incluir na nossa alimentação os alimentos ricos em ferro, em vitamina B12 e ácido fólico. Se ainda assim a pessoa fizer o hemograma e ainda tiver com a ferritina, né? Com o ferro baixo, o que que ela tem que fazer? Ela tem que, às vezes, entrar com uma suplementação. Lembra de quando a gente trabalhou lá a vitamina D, né? Do sol. E aí, a gente, a professora comentou com vocês que, às vezes, a pessoa, ela pode até tomar os 15, 20 minutos de sol diariamente, naquele horário que a gente pode fazer isso, mas ainda assim, o corpo de algumas pessoas não vai ter a, não vai produzir a vitamina D suficiente pra que o corpo funcione bem. Então, o que que tem que fazer? Suplementar, tá? A mesma coisa do ferro. Atividade 2. Durante uma consulta médica, uma pediatra suspeitou que a criança estivesse com anemia. Ah, o que a pediatra pode ter notado pra essa suspeita? Então, o que que a gente falou anteriormente? Cansaço, falta de ar, né? Palidez. Então, sintomas mais comuns são cansaço, indisposição, sonolência, palidez, falta de ar e dores de cabeça. Mas, pessoal, isso são sintomas. Quem a vai averiguar através do exame de sangue é o médico. Nós não podemos nos automedicar. B, que exame essa médica teria de solicitar para diagnosticar a anemia? Os médicos solicitam o exame de sangue, né? Se o quadro de anemia fosse confirmado, qual das imagens feitas a partir do microscópio representaria a amostra de sangue da criança? Explique sua opção. Então, vamos observar a imagem 1, né? A imagem 1 tem uma maior quantidade de glóbulos vermelhos do que a imagem 2? Tem, né? Então, esse indivíduo da imagem 1, só de bater o olho, se você prestou atenção na explicação da professora, você já chegou à conclusão de que o indivíduo 1, ele é saudável, e que o indivíduo 2, ele não está tão saudável assim. Não é verdade? Então, vamos lá. A imagem 2 representa a amostra de sangue da criança com anemia, pois os glóbulos vermelhos em uma pessoa saudável apresentam-se em maior quantidade quando comparados às outras células, tá? Então, em relação aqui aos glóbulos brancos. Em um quadro de anemia, a concentração de glóbulos vermelhos é reduzida, tá? Então, lembrando, né? As hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos, a função delas é transportar os gases. Então, o que que acontece? Ela vai transportar, as hemácias podem estar em menor quantidade ou disfuncionais, tá certo? E chegamos na hora da tarefa. Observe as imagens de vasos sanguíneos e assinale as alternativas corretas. Ah, na imagem 1, pode-se notar que os glóbulos vermelhos estão em maior quantidade no plasma sanguíneo. Então, vamos observar aqui. Os glóbulos vermelhos estão em maior quantidade. Aí, tem duas coisas diferentes aqui, né? Na imagem 2 e na 3. Nós vamos conferir aqui pra ver o que que, né? O que que tá correto e o que que não tá. Na B. A imagem 2 mostra o sangue sendo extravasado pelo vaso sanguíneo lesionado. Então, olha aqui. O sangue tá sendo extravasado? É o sangue... O que que tá sendo extravasado aqui? E aqui tá mostrando as plaquetas. Dá uma refletida aí. C. Na imagem 3, o sangramento foi evitado pela ação dos glóbulos vermelhos. Então, olha aqui. São os glóbulos vermelhos que fazem, que evitam que ocorra um sangramento? Será que são os glóbulos vermelhos ou será que são as plaquetas? O que que vocês aprenderam? O que que a professora falou agora há pouco? E na D. A imagem 3 representa o processo de fracionamento do sangue. Vamos dar uma relembradinha lá, né? O que que faz o fracionamento do sangue? Lembra que a gente estudou lá? Volta lá na pochila anterior e vê lá. Será que era aqui que isso ocorreria? Então, o que que é pra gente fazer nessa questão? Corrigir as alternativas incorretas, escrevendo-as de modo que se tornem verdadeiras. Então, vamos lá. Quais são as corretas? Então, a correta é a A. Na imagem 1, pode-se notar que os glóbulos vermelhos estão em maior quantidade no plasma sanguíneo. Então, realmente, aqui ó, eles estão em maior quantidade. Tá certo? Se for pra gente corrigir, né? Vamos corrigir a C. Na imagem 3, o sangramento foi evitado pela ação das plaquetas. Olha aqui o indicativo de que as plaquetas foram ativadas. Se a plaqueta foi ativada, não foi à toa, pessoal. É porque houve o quê? Um sangramento, tá bom? Houve uma lesão ali nessa região, tá? Aí vocês vão observar em casa, ver se tem mais alguma alternativa que está errada. E vocês farão a correção, tá certo? 2. Imagine que uma equipe de programadores de computadores está desenvolvendo um game educativo sobre o sistema circulatório. E nesse game, as personagens do jogo serão os componentes do sangue. Observe a imagem ao lado, as primeiras personagens criadas. Qual dos componentes sanguíneos elas devem representar? Explique. Olha aqui os soldadinhos, né? Marchando aqui bonitinhos para defender. Quem será que o soldado defende, não defende? Então, esses soldadinhos, quem que eles estão representando? Será que eles estão representando os glóbulos vermelhos, né? Mais precisamente as hemácias, será que eles estão representando os glóbulos brancos, né? Ou será que eles estão representando as plaquetas? Reflitam aí na casa de vocês, vamos dar uma pensadinha rapidinho. Quem que defende o seu organismo contra qualquer patógeno, qualquer invasor? Lembra do que a professora falou? Do antígeno e do anticorpo, né? Vamos refletir? Quem chegou aí à conclusão, né? De que são as células de defesa? Parabéns, pessoal. Correto. Como se trata de um game educativo, ele deve fornecer conceitos corretos. Os personagens representados na imagem são soldados e, portanto, estão relacionados à função de defesa. Logo, devem representar os glóbulos brancos, cuja função é defender o corpo contra a invasão de inimigos, como bactérias, fungos e outros agentes causadores de doenças, tá? Então, lembrando que não existe só um tipo, né? Tem vários tipos de glóbulos brancos, tá? Que são o que a gente chama de células de defesa, né? Que vão defender o nosso organismo contra os micro-organismos. Terceira. Observe o esqueleto ao lado. Então, vamos olhar aqui. Lembra que a gente estudou os ossos, né? Localize os ossos longos do membro superior. O úmero, o rádio e a una. A una já tá aqui. Então, a gente pode observar aqui. Onde será que estará o úmero, né? Aqui já tá o rádio e a una. Então, o úmero, qual que é aqui? Só ficou faltando um, né? E aqui embaixo? É pra gente localizar do membro inferior, né? Ou seja, da perna. Então, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Qual já está aqui? A fíbula, né? Então, lembrando o maior osso do corpo humano, qual que é? O fêmur, né? E o outro osso, né? Que fica aqui ao lado da fíbula é quem? A tíbia, né? É só relembrar e escrever aqui, tá bom? E na B, tá escrito assim a pergunta, né? Escolha, escreva três funções importantes dos ossos longos para o organismo. Lembra que a gente viu lá que eles são responsáveis por produzir as células sanguíneas? Então, os ossos longos são importantes para a sustentação, né? Que eles sustentam o nosso corpo. A movimentação do corpo, a mobilidade. Além disso, apresentam em seu interior a medula vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas. Olha que legal, né? Então, o sangue, além de sustentar, ele produz as células sanguíneas, tá certo? Então, aqui é só vocês completarem esses três pedacinhos que a professora já até falou, né? Bom, então, a nossa rotina de hoje, né? A nossa aula chegou ao fim. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos o sistema circulatório, que é o sangue. Vocês assistiram a videoaula. Nós fizemos a leitura das páginas 294 até a 299. Você, em casa, pausou a videoaula. A professora explicou os conteúdos. Vocês continuaram assistindo a videoaula. E depois, aí em casa, vocês... Depois, no final da aula, vocês farão as atividades de vocês. Enviarão para o professor de vocês, de onde vocês terão a devolutiva. Tá certo? Pelo aplicativo do WhatsApp. Pessoal, não deixem de fazer. Não vamos desanimar, tá? O ano não acabou, tá? Esse ano tem um monte de coisa legal que a gente está aprendendo. Nós estamos fazendo o máximo aqui por vocês, tá? Morrendo de vergonha e tudo, porque a gente nunca tinha feito isso. Mas nós estamos aqui por vocês e tem uma equipe muito grande por trás. Maravilhosa nos ajudando, tá bom? Então, vamos estudar. Vamos levar a sério, tá? O estudo é para a vida inteira, tá bom? A gente, né? Para os pais aí. Nós aqui, professores. Nós somos... Professores, estaremos com os filhos de vocês um ano. E vocês estarão a vida inteira com os filhos de vocês. Tá certo? Então, a gente está plantando a sementinha, mas quem vai colher no futuro são vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.